Azulinas e Azulinas, vai começar o programa Resumão do Brasileirão. No programa de hoje vamos falar sobre o jogo Confiança 0 Remo 2, a classificação, os próximos jogos, o gol da rodada, cadê o pênalti e muito mais. Com vocês, Resumão do Brasileirão. Roda! Rapaz, um jogo que era para ser uma festa, se tornou uma tragédia. A torcida compareceu em um grande número. A questão dos números de torcedores, a gente vai falar daqui a pouco. Então a torcida compareceu, teve uma carreata com treino elétrico e tudo. Fizemos uma grande festa para tentar atrair o torcedor para o estádio. O torcedor compareceu, mas o time não veio a campo. Logo, aos oito minutos, Gabriel Lima, tabelou dentro da área. Fizeram o que fizeram na defesa do Confiança, que só ficou olhando e batendo palmas. Remo 1 a 0. Ninho vem para cima dele, rolou para a entrada da área. Eliandro deu o tapa, devolução do Rodriguinho. Gabriel Lima! Gol! Aos 36 minutos, Rodriguinho tocou para o Fernandes, que cruzou para a área. E Gabriel Lima, de novo, só fez colocar para dentro do gol. Remo 2 a 0. Vem Gabriel Lima, lado pelo meio. Rodriguinho vai carregando. Botou na frente, que bola. Ferrantes vai no fundo. Correu, cruzou. Gabriel Lima! Gol! Já no segundo tempo, quase que o Remo faz o terceiro e vira a goleada. Rodriguinho cobrando falta, chutou forte. O goleiro Genivaldo fez milagre e salvou o Confiança de levar uma surra. Rodriguinho na cobrança, pé direito, Genivaldo! Aí veio o lance mais polêmico do jogo. O jogador do Confiança é derrubado. O juiz diz que é pênalti. E o Bandeirinha diz que foi fora da área. E o juiz vai na onda do Bandeirinha e marca falta. A torcida fica revoltada. Os jogadores também. Mas fazer o quê? ...para fora. E esse foi o lance químico da partida, né? Em que o Léo Ceará foi puxado. O árbitro marcou a finalidade. Na cobrança, Tito chutou. Passou perto do gol. Mas essa bola não entrou. Tito, pé direito, muita força! Já no final do jogo. Confiança ainda teve mais uma chance para diminuir o placar. Mas o goleiro do Remo fez uma linda defesa. São quatro da barreira. Combrança de pé direito, Vinícius! Final do jogo. Confiança zero, Remo dois. Com esse resultado, o Confiança caiu para sexto lugar. O mesmo número de pontos que tem o Globo. A situação está cada vez pior. A gente não briga mais para tentar passar para a próxima fase. Agora a nossa luta é para permanecer. Porque passar para a próxima fase, a gente tem que ser muito sincero. Tem que ser muito sincero com vocês. Passar para a próxima fase é dificílimo. É quase impossível. Eu só não digo que é impossível porque essa palavra não existe no futebol. Mas que acreditar que pode dar, para ser sincero para vocês, eu não acredito não. Eu acredito sim que a gente pode permanecer. Permanecer eu acredito. O time está jogando mal. O ataque não está funcionando. A defesa, pelo amor de Deus, pior ainda. A gente não tem comando. O técnico está perdido. O presidente Iago também se perdeu. Hoje em dia quem manda no Confiança são o elenco. O elenco é que manda no Confiança. É o elenco que diz quem é que se tem que contratar ou se não tem que contratar. É o elenco que diz quem é que vai jogar, quem é que vai ficar no banco. Ou seja, o Confiança está com um barco sem reme. Literalmente falando. Estamos à deriva. Em busca de um porto seguro. Agora falando sobre o público pagante. Rapaz, ali tinha pelo menos, no barato, umas 4.500 pessoas. Ou então, o batistão por causa das chuvas que ocorreram em Aracaju e encolheram. Dizer que tinha 2.858 pagantes. Com 544 sócios. Total 3.402. Tão de brincadeira com o torcedor. Tão de brincadeira com o torcedor. Agora, o pior é isso. O pior vou dizer agora. Diz que a renda foi de R$ 26.432. Para um público pagante de R$ 2.858. Bem, aí a conta não bate. Aí a conta não bate pelo seguinte. Primeiro, se era R$ 10 o ingresso. As cadeiras azuis. E R$ 20 as cadeiras brancas. Onde é que arranjaram esses R$ 2 aqui? De R$ 32? R$ 26.432. Onde é que arranjaram? Mas se o público foi de R$ 2.058. Digamos que ninguém fosse para cadeiras brancas. Tá? Público pagante. Ninguém foi para cadeira branca. Público pagante. Todo mundo ficou só na cadeira azul. Aí é fácil fazer a conta, né? E R$ 2.858 vezes R$ 10. Daria R$ 28.580. E isso se ninguém fosse para cadeiras brancas. As cadeiras brancas eram boas. E outra coisa. A cadeira branca tinha muita gente. Tinha muita gente. Então, meu amigo. Alguém fez a conta errada. Alguém se atrapalhou nas contas. Resta saber. Se eu confio, você está sabendo fazer as contas. Porque alguém passou a perna em alguém. Vamos aos gols da rodada? Ronda! 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 Vai ser Luan. Trouxe para o meio. A pancada! Goal! Rafael Barros. Grande bola. Lá na direita. Lá vem o Atlético. Vai criando. Conecta. Tocou para trás. Lá vem galo. Lá vem grande fita. Rafael Barros. Rafael Barros bateu. Goal! Esquida. É com o Diego Soares. Bola no meio. Jean Natal. Escorou para o Romarinho. Bateu de Romarinho. Goal! Marcos Aurélio está na bola. Mandou. Fechado em curva. Goal! Goal! É do Porta Fogo! Vem Marcos Aurélio. Vem Marcos Aurélio. Direto! Que vai! Goal! Goal! Do Porta Fogo! Lino vem para cima dele. Rolou para a entrada da área. Eliandro deu o tapa. Devolução do Rodriguinho. Gabriel Lima. Goal! É do Remo! Botou na frente. Que bola. Fecantes vai no fundo. Correia cruzou. Gabriel Lima. Goal! É do Remo! É do Remo! É de Gabriel. Pode pintar cruzamento. Bola lá para dentro. Tigoza! A classificação do campeonato ficou a seguinte. Estes serão os próximos jogos. O resumão do Brasileirão tem um novo quadro. Cadê o pênalti? Cadê o pênalti? Que não deram para a gente no primeiro tempo. Rapaz, repare que o jogador está bem dentro da área quando ele é derrubado. A câmera já mostra ele já caindo. Aí o juiz correu e marcou penalidade máxima. Só que o Bandeirinha assinalou que foi fora da área. E o juiz acatou as considerações do Bandeirinha e marcou fora da área. Agora eu digo o seguinte. Se fosse o contrário. Se a gente estivesse em Belém do Pará. E um pênalti desse marcado a favor do Confiança. O juiz teria voltado atrás da sua decisão? Ele não teria marcado o pênalti? Ele iria aceitar as considerações do Bandeirinha? E o Bandeirinha? Será que ele seria macho o suficiente para encarar a torcida do reino e dizer que foi fora da área? A gente aqui em Aracaju trata muito bem, obrigado, esses cachorros que vêm de lá para cá para passar a mão na gente. A Federação Sergipana não toma providência, não entra contra a CBF, contra uma representação contra certos árbitros que vêm para cá para passar a mão no Confiança. A gente é direto garfado, todo jogo tem alguma situação, não quer dizer com isso que o Confiança merecia o empate. Ou se esse gol, se for um acaso, acontecesse no pênalti, a gente poderia fazer o segundo e arrancar o empate do Reme. Mas é sempre assim. E aquela visita dos diretores do Reme na CBF não foi à toa não. E a prova está aí. E a prova está aí. Mas isso é uma conversa para o outro programa. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar o nosso muito obrigado. Quem puder dar aquele joinha, a gente fica muito feliz. Para vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal. Nos ajuda a tornar o Confiança um time muito melhor do que esse que está aí. Até a próxima, se Deus quiser.